Por aqui, uma declaração do ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno, a favor de boicote a empresas de Israel, foi duramente criticada, claro, né? O político foi entrevistado no fim de semana durante uma transmissão ao vivo do canal de esquerda DCMTV, Diário do Centro do Mundo, né, TV. José Genuíno chegou a afirmar que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área da segurança e na área militar com Israel. Vamos ouvir um trechinho aqui. Essa ideia do boicote, por motivos políticos, que ferem interesse econômico, é uma forma interessante, inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Há, por exemplo, boicotes a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, eu acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Essa fala acabou provocando reações, claro. Por meio de nota, a Confederação Israelita do Brasil disse que a declaração é uma fala antissemita e que o antissemitismo é crime no país. A instituição afirmou ainda que boicote a judeus foi uma das primeiras medidas do regime nazista contra a comunidade judaica que culminou no Holocausto. O ex-deputado foi procurado, mas não quis comentar. Não há outra palavra para definir o que disse Genuíno, que não seja antissemitismo. Boicote a algumas empresas ligadas a Israel levará, inevitavelmente, o boicote a todas as empresas ligadas a Israel e, subsequentemente, a todas as empresas que eventualmente pertençam a judeus aqui no Brasil. Como é que você reconhece, hein? Quais empresas são de judeus, quais não são? Que tal pintar uma estrela de Davi na porta de cada uma? Que tal quebrar uns vidros? A gente já sabe onde isso vai levar, né? Esse tipo de pensamento. É um pensamento antissemita, é um pensamento deplorável e é um pensamento cada vez verbalizado mais à vontade na ala mais militante, mais à esquerda do PT. Genuíno já foi presidente do Partido dos Trabalhadores. É lamentável em todos os aspectos, levando-se em conta, obviamente, que a resposta de Israel aos atentados do grupo terrorista Hamas também contém elementos bastante condenáveis, eventuais crimes de guerra. Tudo isso é verdade. É uma resposta desproporcional, mas Israel também foi atacado. E foi atacado em primeiro lugar pelo grupo terrorista, em um ataque covarde, matou civis, matou inclusive pessoas que são simpatizantes, eventualmente, da causa palestina. Então, é um pensamento deplorável, antissemita e que vem da boca de alguém que já foi uma das maiores lideranças do partido que hoje é governo. É um caminho bastante perigoso. É um caminho muito perigoso.